Vamos falar agora de solidariedade? Músicos alaguanos vão realizar um show beneficente para ajudar um diretor musical vítima de um acidente de moto. Ele precisa urgentemente de uma prótese e recursos, claro, para custear o tratamento. O Bruno Protássio tem mais informações. Suede Santos é diretor e assistente de palco. Ele sofreu um acidente de moto e perdeu parte da perna. Ele já teve alta hospitalar, está em casa, mas precisa de recursos para a continuidade do tratamento e para colocar a prótese. Músicos amigos do Suede iniciaram uma campanha e vão promover no próximo domingo, dia 25 de setembro, nesta casa de show no bairro do Jaraguá, um show beneficente que vai reunir diversos músicos da capital alagoana. A princípio, o primeiro momento é a solidariedade, a gente poder ajudá-lo. Em relação ao show, a questão física, a gente pensou em deixar um palco aberto, onde todos os músicos e artistas que aderiram a essa campanha, vamos chamar assim, vão se apresentar ao mesmo tempo. A gente vai fazer uma grande festa, como se fosse uma jam, um palco aberto. Então, as bandas vão subir, vão tocar, desce, sobe de novo, troca de baixista, de guitarrista. Então, a gente vai fazer uma salada, uma mistura musical para tanto suprir ao público quanto a nossa necessidade de palco. E vocês estão fazendo tudo isso para dar esse suporte, para ajudar o Suede nesse momento, né? Porque não é só a questão do tratamento, mas a questão de também estar presente, estar junto dele nesse período. Exatamente. Então, como ele é um cara muito querido, é uma pessoa que a gente gosta muito, super profissional, a princípio a gente... O primeiro momento é dar esse apoio, esse apoio psicológico, moral, né? Para ele poder ter forças para continuar. Então, acho que o mais importante agora, nesse exato momento, é essa corrente que a gente está fazendo para ele. O número do Pix para fazer a transferência é esse que vai aparecer na sua tela. Se você não puder vir ao show, também pode contribuir nessa campanha beneficente para o Suede, que vai auxiliá-lo bastante no tratamento e na colocação da prótese. O show está marcado para o próximo domingo, às 4 horas da tarde. Do Jaraguá, Bruno Protássio. Pois é, confirmando, domingo, 4 da tarde, no Oráculo, ali em Jaraguá. E esse telefone aqui embaixo é do Pix, caso você queira colaborar, tá?